Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Limão CTVA para a nossa alegria e tristeza de alguns né, é foda, tem uns aí que são invejosos, não sei o que é isso, para que é isso, para que é isso, cada um tem o seu tipo de canal, seu público, alvo, aqui a qualidade, entendeu, que é qualidade, conteúdo sem putaria, então estamos aqui, indo para Florianópolis, Guilherme, Caçador, Lages e mais umas outras cidades, não é Lages não, Lages poderia ter uma pessoa lá para ganhar dinheiro né, mas não tem, não dá nada, então vambora, 47,50, é isso aí, e aí foi o que menos tem intolerância, velho, no velocímetro, então estamos descendo a serra, olha que coisa linda, como gostoso o meu escritório, velho, escritório de vez em quando, a estrada, ai, como eu devia tu, velho, olha, que delícia, pô, tá descendo devagar, tô descendo devagar, velho, então que eu vou correr, já que tem um acidente na frente ali, entendeu, e eu não gosto de acelerar na descida, é ruim, e eu não gosto do capeta, eu amei, 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 e isso, tá maravilhosa aí, da Serra do Mar, hein, Piazza, tá louco, hein, isso que é gostoso, nossa, velho, vixi, a Serra tá molhada aqui, o trechinho molhado, não vai junto, difícil tá molhada não, vixi, vem uma apressadinha com o Xenon, pareceu entre os laços metálicos, não vai se fuga que essa BMW, a bordinha tá molhada, velho, tem que ter um pau no cu, apressadinha, olha lá, bundão, tô de boa hoje, grande coisa essa bosta velha aí, ai, tem fim gostoso, ai, clima polêmico, xingando a BMW de bosta, os caras se acham superior aos outros, é, tomando, olha, igual, o dono de um carro de 1.5 é superior a 1.0, mas tem ponto zero que dá pau em carro 1.5, velho, tomar no cu, olha, ó, cinquentinha, é gostoso ver a paisagem, andando devagar também, isso aqui é tombamento, velho, é só ficar uma bosta, então, hoje o vídeo vai ser, tipo assim, só ter um trecho aqui, depois tem outro, tem um outro vídeo lá, pra frente, pegando a final da serra, aqui um pedacinho, até a descidinha, e se faz um top speed, top speed, dar, esse gene, isso é que eu faço, eu faço tudo isso, oi, eu me meto na metade da pista, velho, isso é o fico louco da cara, se pode jogar pulado é foda, Vamos lá. Puxa, sem chance. Coiado de caminhão lá embaixo. Já sai que é salto ruim na toa. Puxa. 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 Batiou, foi Batiou, tem um defeito, você tira a ponta do acelerador e ela baixa no chão Tira a ponta do acelerador e ela baixa no chão Tchau, tchau.